Você escolhe o que será a sua vida. É sua decisão se os seus dias serão repletos de alegria ou não, porque tudo é uma questão de ponto de vista. Otimismo é aprender a olhar o lado positivo de todas as coisas. Aprenda a lidar com as situações mais pesadas com um sorriso no rosto, perdoe-lhe do amor, porque assim você mesmo fará que a sua existência seja plena e maravilhosa.